Eu estou nesse momento me perdoando, me amando e gostando do jeito que eu sou. A minha comunicação flui com amor, alegria e facilidade. Eu me amo e minha maravilhosa vida é repleta de recompensas. O meu ser se adapta suavemente à vida e às novas experiências que aparecem para alegrar e colorir mais ainda a minha vida no meu dia a dia. Eu me amo, me aprovo e sou fiel ao meu jeito de ser. E com todo o amor, eu perdoo e liberto de mim o passado. O passado está contente e se distancia cada vez mais, me deixando livre para ser mais feliz ainda. Eu sou grata por isso. A minha consciência está aberta e expandida para a beleza da vida. Ela cresceu e eu também. Nós temos tempo de sobra para crescer mais ainda e evoluir com amor e sem pressa. Para a minha vida, eu crio bases sólidas e escolho crenças que me dão apoio moral e felicidade. Minhas decisões são tomadas à base dos princípios da verdade do meu ser interior, da luz do meu Deus que vive em mim e me mantém forte, saudável, livre e feliz. Minha tranquilidade aumenta cada vez mais por causa da correta ação divina que acontece em minha vida. Eu sou muito feliz por ter me libertado do passado e acho esplêndido avançar para um futuro de alegria, paz interior e saúde plena. Agora eu sou livre, totalmente livre, estou completamente relaxada, pois sei que estou em segurança. Confio na vida e em mim. A paz e a harmonia fazem parte do meu ser. Elas irradiam constantemente de dentro de mim. Eu sou o amor e a alegria manifestada. Tudo está perfeito. A partir de agora, eu estou abandonando o padrão de pensamento ou sentimento que emperra ou impede a minha alma, meu espírito ou minha vida de prosseguir e crescer. Agora eu quero o sucesso. Eu me perdoo, eu me aceito e eu me amo. Agora eu cuido com mais dedicação de mim mesma. Eu aceito minha forma de ser, pois eu sou perfeita, assim como sou. Eu me interajo comigo mesma e com os outros com amor e paciência. Meu ser é firme e forte. Eu me liberto para sempre de tudo que não seja amor. Eu confio na minha centelha divina e ouço com amor e atenção o que me é transmitido. Eu sou a expressão da divindade, da vida que flui continuamente e com fartura. Eu gosto de mim e gosto de estar onde estou. Desde então, é seguro ser eu mesma. A segurança de ver e experimentar novas ideias e os modos variados de pôr em prática tudo o que me faz crescer em riqueza material e espiritual me transforma cada vez mais na expressão divina. Eu sou Deus em manifestação. Eu estou aberta e receptiva para toda a minha herança que é tudo de bom e ideal para a minha vida hoje e sempre. Eu sou eternamente grata pelo amor que pulsa em meu coração.